Um dos grandes desafios do artesanato é criar peças que atenuam as necessidades do público e que sejam inovadoras. Eu sou a Teca, especialista em costura criativa. Vou te ensinar a produzir um kit maternidade e te ajudar a ter um catálogo de produtos ainda mais atrativo e diferenciado. Você vai aprender a confeccionar uma naninha 2D e outra 3D. E o passo a passo da produção de um urso de pelúcia que pode ser usado como bolsa térmica para amenizar as cólicas do bebê. Não fique de fora! Além de lindos, os produtos são vendáveis e rápidos de produzir.